Hoje eu vou te ensinar como fazer um biscoito de aveia super fácil para você consumir no café da manhã ou nos lanches intermediários. Em uma tigela, coloque uma xícara de aveia em flocos finos, uma xícara de farinha de aveia, duas colheres de sopa de gergelim, uma colher de chá de sal e misture bem com uma colher. Agora acrescente dois ovos, quatro colheres de sopa de azeite e misture novamente com uma colher até ter uma pasta. Pegue um saquinho próprio para a geladeira, corte as laterais e abra. Coloque a massa no centro desse saco e abra a massa com as mãos ou com um rolo de macarrão. A massa deve ficar bem fininha. Agora retire a parte de cima do plástico, pegue uma forma, unte com azeite e com muito cuidado coloque a massa na forma com o plástico voltado para cima. Retire o plástico e com uma faca corte seu biscoito em 54 quadradinhos. Agora leve para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por 20 minutos. Retire o biscoito do forno e com ele ainda quente, separe os quadradinhos com uma faca. Quando eles já estiverem frios, você pode transferir os biscoitos para um potinho e servir. E é isso! Tua receita tá pronta! Bom apetite! Deu vontade? Então curte a receita! Se inscreve no meu canal! Três vídeos novos por semana pra vocês! Obrigada por assistir e até a próxima!